Agora, a crítica ao governo é que não apresentou nenhum projeto novo. Olha só, é impressionante. Não, o governo não fez nenhum projeto novo. Pô, nós estamos reestruturando políticas sociais que foram desmontadas, destruídas. Minha casa, minha vida, não construiu nenhuma moraria popular. O Bolsa Família fez esse auxílio Brasil, que era ridículo, 600 reais para todo mundo. Família com cinco filhos, pessoa que mora sozinha, todo mundo ganhando 600 reais. A gente viu aí o que fizeram na saúde, na pandemia, depois a educação. É uma vergonha. Então, se a gente não reestruturar as políticas públicas que a gente vinha fazendo, não tem nem como avançar. Não tem nem como avançar. Eles não fizeram um único Instituto Federal, uma única universidade, todos esses seis anos. Não abriram um único curso de medicina. Pelo amor de Deus, é uma vergonha. Então, agora, o que nós temos que inventar? Um novo programa social? Nós vamos gerar novos programas sociais. Não tenho dúvida nenhuma. Mas se nós não estivermos atendendo o básico, que é saúde, educação, moradia, segurança pública, Ah, é um novo, difícil. E isso? Então,